Olá, meus amores! Bem-vindo a mais um vídeo aqui dessa amiga sua louca, Viviane Gregório! Eu já montei novamente, como eu falei pra vocês, meu amor, que vai ser agora vídeo toda semana, quarta e domingo, certeiro aqui no canal. Então, agora, com o segundo vídeo mapado pra vocês, onde eu vou fazer a técnica da fibra de vidro usando o gel da Ellen Colo, né? Aquele gel baratinho onde eu vou mostrar pra vocês que a diferença vocês vão fazer com o passo a passo que eu vou ensinar e não com o produto que vai usar. Então, meu amor, se liga nesse passo a passo porque é babado, tá? Mas antes de eu mostrar pra vocês o passo a passo completo dessa técnica da fibra de vidro usando o gel da Ellen Colo, eu queria pedir a você que já tá aqui, ó, um tempão no canal e nunca acaba se inscrevendo no canal, esquece de tá dando like nos vídeos, compartilha aí nas redes sociais, então, já começa aí dando like nesse vídeo e nos outros também que já foram postados aqui no canal, tá? Compartilha ele nas redes sociais e se caso você ainda não me segue nas redes sociais, ó, tá tudinho aqui pra vocês e por favor, hein, principalmente lá no Instagram que eu dou super dicas quase todos os dias, tá? E sempre levando a palavra de incentivo pra vocês, tá bom? Então, agora, vamos parar de falar e vamos já mostrar o passo a passo dessa técnica babado da fibra usando o gel da Ellen Colo. Então, vamos lá! E agora, pra gente começar esse procedimento, tá? Onde eu vou fazer aqui a fibra de vidro fio a fio, onde eu vou usar agora o gel da Ellen Colo, tá? Eu vou começar o procedimento higienizando, tô usando aqui o meu álcool 70, tá? E assim, após higienizar com álcool, eu vou secar com a toalhinha limpa, tá? E com essa broquinha aqui fininha, tá? Sem ponta, eu vou na velocidade média do motor, nem tão forte, nem tão fraco, ó, eu vou tirando todo o brilho e toda a oleosidade aqui próxima à cutícula, tá? Bem devagar, porque a minha modelo tem uma cutícula muito fininha, então a gente tem que ir com muita calma, tá? E assim vocês fazem também na unha da cliente, quando pegar uma cliente com uma unha assim fininha, tá? Com uma cutícula fininha. E agora, com a minha lixa jumbo, tá? Eu vou fazer a minha arranhagem aqui em cima, bem devagarzinho, pra não machucar, tá? Lembrando que vocês podem fazer essa arranhagem também com a broquinha grossa, tá? Mas eu gosto, tá? De tá arranhando sempre com a lixa de mão, onde eu consigo ter mais controle e assim não tá machucando a minha cliente, tá? Ó. E assim eu vou arredondando as laterais, tá? Diminuindo um pouco esse tamanho da unha dela, tá? Porque ela já vai colocar um alongamento, então não precisa também tacar a unha tão grande assim. E aí eu tenho facilidade, quando eu venho aqui e arredondo as laterais, eu tenho facilidade em aplicação da fibra, tá? Após toda a arranhagem, onde eu tirei todo o brilho dessa unha dela, tá? Eu vou passar aqui o Prime. Esse Prime aqui, ele contém ácido. Eu sempre indico o Prime com ácido, porque pra mim dá mais aderência ao produto, tá? Mas vocês podem estar usando aí o Prime sem ácido também, tá? Fica ao gosto de vocês. Agora tá aqui minha fibra, tá? Eu vou separar ela, vou abrir ela, tá? Com o meu palito virado, essa parte aqui, tá? Essa fibra aqui é fibra entufo. Pode ser fibra também ametro, tá? Eu gosto de usar mais a entufinho. E aí eu vou pegar e vou fazer assim com o palito. Ó. Olha como é que abre com maior facilidade. E assim eu vou deixar ela igual um leque, tá? Principalmente pra fazer o formato quadrado, eu tenho que deixar a minha fibra bem abertinha, bem espalhada. E assim ficou. E agora com o alicate, eu vou tá cortando, tá? Vocês podem cortar também com uma tesourinha, tá, gente? Eu gosto de cortar com alicate, mas tem gente que gosta de cortar com a tesourinha. Ó. E assim, olha. Cortei. Ó. Lembrando, como aqui tem muita quantidade de fibra e a unha dela é uma unha bem estreitinha, eu não vou usar essa quantidade toda, eu vou dividir, tá? Então eu vou tirar aqui um pouco, tá? Ó. Eu consigo fazer até quatro. Dependendo do tamanho, eu faço essa em duas e essa aqui em duas, tá? Então eu vou dividir, deixar ali aquela separada e vou abrir mais um pouquinho essa aqui. E assim aplicar essa quantidade aqui e ali, tá? E aí eu vou abrir, ó. Tanto do um lado quanto do outro. Como se eu tivesse penteando e arrumando as minhas fibras, tá? E aí, ó. Eu posso dividir assim, ó. Esse tamanho aqui. Tá vendo? E aí fica dois, ó. Dois alongamentos, tá? Ó. Pode passar o Prime. Agora eu vou aplicar aqui o meu gel. Esse aqui é o da Ellen Color, tá? O nude. Ó. É o nude da Ellen Color, tá? E aí eu vou pegar aqui uma pequena quantidade, ó. Como se eu pincelasse, tá? A aplicação. Fazendo como se fosse essa camada, a camada base. Ó. Não colocar muito pro gel não escorrer. E com o meu próprio pincel sujo de gel, eu vou tirar o excesso aqui. E eu vou grudar aqui, ó. Encostar na minha fibra. Ó. E assim eu vou aplicar aqui. Prontinho. E assim com o palito, eu vou arrumar. Deixa eu limpar o palito. Ó. Eu vou arrumar e abrir as fibras aqui na unha da minha modelo, tá? E assim vocês vão fazer aí na unha da cliente de vocês. Ó. Eu apliquei pouco gel, tá? Ó. E tá sequinho aqui, ó. Ó. E eu vou batendo pra ela umedecer a fibra no gel. Se caso ficar seco ainda, eu encosto o meu palito ali, ó. Igual eu vou fazer agora. Aí eu sujo ele com gel e vou dando batidinhas pra essa fibra umedecer e ficar toda dissolvida aqui, tá? Ó. Prontinho. Eu apliquei, arrumei e abri a fibra aqui na unha dela. E agora eu vou colocar pra secar um minuto numa cabine de 48 watts, tá? Ó. Pode tirar um minuto aonde secou ali a minha fibra que eu apliquei aqui. Agora eu vou fazer a curvatura, tá? Vou pegar aqui uma quantidade, ó. Ideal. E aí, com a minha mão leve, tá? Eu vou tipo pincelando, tá bom? Ó, arrumando o gel aqui. Vou pegar mais quantidade, tá? Que ainda não foi o suficiente pra minha fibra, né? Umedecer e ficar toda transparente aqui, né? Junto com o gel. Aí eu vou aplicando. Como tá o tempo, assim, frio, né? Então o gel... Todos os gel, né? Geralmente fica um pouco, assim, grosso. Mas isso é por causa do tempo, tá, gente? É igual no calor. No calor o gel não fica muito ralo, muito mole? Então, no frio o gel ele fica, assim, um pouco grosso. Aí pra trabalhar com a fibra, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, tá? Mas é assim mesmo. Vira. Aí eu vou passar aqui também, ó, atrás. Aonde eu vou aplicar aqui. Ó, se eu encostar ali no dedo dela, eu limpo antes de eu colocar na cabine, tá? E assim vocês fazem também. Ó, encostou um pouquinho de gel ali. Ó. E aí eu limpo. Prontinho. Ó. Aplico aqui também. Evito de encostar a próxima cutícula. Celo a ponta. E eu vou colocar na cabine 10 segundos, 10 segundinho pra fazer aqui a curvatura, tá? Numa cabine de 48 watts. Deixa eu passar aqui, peraí de novo. Só mais um pouquinho aqui. Ó, agora eu vou colocar na cabine 10 segundos, tá? Numa cabine de 48 watts. 10 segundos com o gel da Ellen Color, o nude, tá? Pra fazer a curvatura. Ó. Tirei da cabine 10 segundos. E eu vou apertando. Ó. Deixando o meu gel, ó, esfriar. E assim com o próprio dedo eu venho fazendo a curvatura. Ó. Onde eu seguro aqui, aperto. Ó. Esfriou. Boto a presilha. E volto com a presilha. Um minuto pra cabine, tá? Ó. Pode tirar um minuto com a presilha da cabine. Ó. Vou tirar a presilha. E aí vocês vão ver a curvatura. Tá vendo aqui, ó. Como levantou um pouquinho? A gente pode vir aqui com a lixa de mão ou com a broca, tá? Onde eu vou fazer agora pra vocês poderem ver. E aí a gente vai abaixar, tá? Essa fibra. Pra assim aplicar o ponto de tensão. Ó. Com a velocidade. Ó. Com a broquinha essa daqui. Com a velocidade bem fraca pra não machucar. E aí pra não ficar muito produto, entendeu? Que às vezes acontece de levantar um pouquinho. Ó. Esses erros aqui é muito importante a gente amostrar. Porque acontece com muitos profissionais, né? E às vezes não sabem o que fazer. Então, meu amor. Aqui a gente mostra tudo. Ó. Ó. Pode deixar e abaixar aqui, tá? Eu vou agora aplicar o ponto de tensão. Tá? Com essa quantidade aqui. Tá? Com o gel da Elencolor. E aí eu vou aplicar aqui no meio. Essa quantidade. E o que sobrou eu vou aplicando aqui nas laterais, tá? E assim evitando, por favor, de encostar o produto próxima à cutícula. Se caso o seu gel for muito ralo. Tá? For um outro gel. A não ser esse da Elencolor. Vocês podem tá... É... Caso escorrer. Tá limpando antes de colocar pra secar na cabine, tá? Então, tem que ter controle de produto. Eu indico sempre usar um gel com consistência. Pra vocês trabalharem, né? E não ter dificuldade. Ó. E a gente arruma. Ó. Direitinho. Nas laterais. Não deixa faltar. Sempre olha pra ver se tá bem aplicado. Né? Aqui. Ó. Não dá pra vocês verem. Mas eu sempre fico vendo assim de lateral. Tá? A aplicação do meu produto. Se ele tá bem aplicado. Tanto de um lado quanto do outro. Se esse ponto de extensão tá certinho. Né? Se não tá com nenhum buraquinho. Ó. Aí eu vou tirar o excesso aqui. Vou limpar. Porque escorreu um pouquinho aqui. De um lado. Do outro. E agora. Vou colocar na cabine. Por um minuto pra secar. Esse alongamento. Tá? Da fibra de vidro. Pra secar um minuto na cabine de 48 watts. Ó. Após tirar um minuto da cabine. Agora eu vou dar um polvilhamento. Tá? Vocês podem tá polvilhando com pó acrílico. Tem que ser um pó bem fininho. Tá? Aqui eu faço uma misturinha minha. Tá? Ó. E tiro o excesso. Ó. Boto a presilha novamente. E volto mais um minuto. Ela com a presilha polvilhada pra cabine. Tá? Uma cabine de 48 watts. Prontinho. Após tirar um minuto da cabine com a presilha. Né? Assim ela polvilhada. Agora eu vou começar o lixamento. Tá? Ó. Já vendo que ela já tá com a curvatura bem legal. Ó. Não tá mole. Ó. Secou bastante. Porque muitas pessoas ficam com receio. Porque falam que o gel, né? Inferior. Ele não seca bem na cabine. Seca sim. Tá? Então tem que deixar ele secar ali um minuto direitinho. Tá? Numa cabine de 48 watts. E assim, ó. Você vê, né? Vou aqui, ó. Bater pra você. Ó. Tá vendo? Tá bem sequinho. E agora eu vou começar o meu lixamento. Tá? Onde eu vou usar aqui minha lixa jumbo. Que eu sempre começo pelas laterais. Tá? Ó. De um lado e do outro. Ó. E aí eu já marco, né? E já vejo a simetria da unha dela. Ó. Como fica certinho. E aí eu venho aqui no comprimento. E também, ó. Lixo. Aí você vê. Deixa eu pegar o espanador pra vocês poderem ver. Ó. Como já fica. É já bem, né? Niveladinha praticamente nas laterais, né? Que é a simetria da unha, tá? E assim a gente continua. E aí, ó. Eu vou por cima. Lixando. Em zigue-zague também, tá? Nunca lixando muito em cima. Pra não tirar o ponto de tensão. Que é a resistência dela. Quem se sentir bem também, né? Fazendo esse procedimento. Usando essa broquinha aqui. Pode também. Vou lixar um pouquinho com ela. Pra vocês poderem ver. A velocidade sempre na média, tá? Não muito forte. E sempre em zigue-zague, tá? E aí, eu vou continuar com a minha lixa jumbo, tá? Ó. E agora eu vou vir com a broquinha fininha, tá? Fazendo o procedimento aqui, próxima à cutícula. Aonde aqui não encostou muito gel. Mas aqui deu uma encostada. E assim eu vou passar a broquinha ali fininha, tá? Ó. E agora com essa broquinha fininha aqui. Com a velocidade média. Eu vou vir aqui, ó. Vou aumentar até um pouquinho mais a velocidade, tá? Mas aí vocês vão de acordo com a velocidade que vocês conseguem trabalhar, tá? Principalmente iniciante. Não vai com a velocidade muito forte do motor, tá? É porque cada motor também tem uma potência. Ó. Com cuidado, porque ela tem a pele muito fininha. Ó. Ó. E agora com a mãozinha dela virada assim. Com o dedinho. Eu vou vir aqui com a minha lixa, tá? Ó. Vou lixar dessa forma. Aonde eu vou finalizar a minha curvatura. E deixar ela bem quadradinha. Que essas duas pontas aqui é onde eu não posso tirar, tá? E agora eu vou vir com a minha broca branca. Que é essa aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade. Com a velocidade média. Vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Dando uma inclinada. Só pra dar uma falsa afinada na ponta. E assim, ó. Pro cima também um pouquinho. E assim deixando ela finalizada com a curvatura. Ó. Olha isso, gente. Olha que top. Ó. Ó. Após todo o lixamento. Tá? Com a broca e com a lixa de mão. Olha só como é que ficou a curvatura. Olha a finura. E não perdeu a estrutura não, tá? Que é o ponto de extensão e a resistência do alongamento, tá? Então o lixamento foi feito totalmente da maneira correta. Onde não perdeu a resistência do alongamento. E agora pra finalizar. Tá aqui meu óleo mineral. É esse aqui, ó. Que eu uso, tá? Aí eu coloquei aqui dentro desse vidrinho contra a gota. E assim eu vou botar aqui, ó. Próxima a cutícula e nela toda. Tá? E vou vir com a minha lixa bloco, tá? Onde eu vou secar. E assim nivelar, tá? Esse acabamento. Vivendo pra que serve o óleo mineral? Pra nivelar, gente. Ele nivela. Ele tira toda a ondulação. Deixa a unha lisinha. Pra na hora que você for passar o selante. Não ficar, sabe? Com aquela onda assim, que às vezes você não nivelou legal. E quando você passa o selante fica cheio de ondulação. Então realmente seu alongamento não tá nivelado. Então óleo mineral serve pra ajudar, tá? Nessa parte do procedimento. Ó. Se ficar algum resíduo, é só você vir com a toalhinha, tá? Com a toalhinha limpa. E aí você tirar o excesso. Pra assim você fazer o procedimento da aplicação do selante. E agora, pra finalizar, eu vou passar aqui o meu selante, né? O famoso pretinho do poder. E assim, ó. Evitar de encostar ele próximo à cutícula, tá? Ó. Se você reparar bem. Ó. Como é que ele não abre. Não acontece nada demais. Ó. Não fica com ondulação. Por que, Viviane? Ele ficou tão bonitinho assim, tão perfeito, seu selante. Porque eu nivelei meu alongamento, né? Fiz todo o lixamento correto. Deixa eu tirar aqui um pelinho. Fiz todo o lixamento correto. Ó. E aí, pra finalizar e não deixar com essas ondulação. Eu passei o óleo mineral. É onde eu falei pra vocês que o óleo mineral, ele é fundamental assim. Pra nivelar todo o acabamento, né? No caso, eu sempre uso e sempre dá certo. Ó. Após passar o selante. Vou colocar agora na cabine um minuto pra secar, tá? Prontinho. Após tirar ela com o selante na cabine. Agora eu vou passar aqui um óleozinho hidratante. Só pra hidratar. E pra gente tirar aquela fotinha, né? Ó. Fica bonito. E olha a naturalidade. E que alongamento perfeito. Feito mais um passo a passo. Com gelzinho. Agora o da Ellen Cola. O nude. Ó. Olha que perfeição. Olha a curvatura. E ó. Não... Ó como é que tá duro, ó. Não fica mole nem flexível. Olha isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de tá dando like no vídeo. Tá compartilhando ele nas redes sociais, tá? E claro, não deixe também de tá deixando aqui um comentário. Então é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Caso tenha alguma dúvida, volta o vídeo quantas vezes for preciso. E faz da maneira que eu tô ensinando tudo direitinho, tá? Ó. Ó, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Não deixe de ficar ligadinho aqui no canal. De tá dando like no vídeo. De tá compartilhando ele nas redes sociais. De tá me acompanhando lá nas redes sociais. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de tá se inscrevendo, tá? E ó. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E claro que ele quer. E também vamos encerrar no funk, no funk. E também vamos encerrar no funk.